Música Meus irmãos, boa tarde a todos. Música O título desse áudio é Quem é o Espírito Santo? Meus irmãos, entender a respeito disso é de vital, fundamental importância. Ok? Vou explicar brevemente o porquê e prestem bastante atenção e entenderão por que isso é tão importante. A grande controvérsia, o grande conflito no céu girou em torno da adoração. Satanás desejou ser adorado. Como está no livro de Isaías, capítulo 14, ele desejou colocar o seu trono acima das estrelas de Deus, que são os seus anjos. E ele desejou ser adorado assim como Deus. Certo? Esse foi o motivo do grande conflito, na grande cisão que aconteceu no céu. E esse é o grande motivo que permeia a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Porque em Apocalipse 14, que revela as cenas finais desse conflito, Deus adverte de maneira clara que aqueles que adorarem a besta e receberem a sua marca serão atormentados pelos séculos dos séculos. Deus faz uma super, ultra, mega, hiper advertência a respeito de adoração. Então, nós vemos com isso que desde o céu, desde o céu, permeando toda a história do homem, até as cenas finais do conflito que estão diante de nós para acontecer, a grande questão, o tema central, é a adoração. Haja vista que no meio da Bíblia, lá em Mateus 4, Satanás vira nada mais, nada menos do que para o próprio Filho de Deus e pede que, prostrado, de joelhos, o Filho de Deus, a Majestade Celestial, o adore. Isso é muito sério, meus irmãos. E o que que isso tem a ver com a Trindade? Que é a principal doutrina da Igreja Católica e passou a ser a principal doutrina das igrejas evangélicas. O que que isso tem a ver com a Trindade? Meus irmãos, a Igreja Católica Apostólica Romana adora a um terceiro Deus. No céu só existem dois tronos, o trono do Pai e o trono do Filho. Não é verdade? Mas, mas, surgiu para a Cristandade um terceiro trono de adoração, que é a terceira pessoa da Trindade. E a adoração do mundo cristão, a começar pela Igreja Católica. E hoje, a totalidade das igrejas evangélicas, eu disse a totalidade das igrejas evangélicas, adoram a um terceiro Deus. E a pergunta que se faz é, a quem a Cristandade em todo o mundo está adorando? Será que é a Deus, o Pai? Será que é a Cristo, o Filho? Ou será que é Satanás? Aquele que desejou entrar nos conselhos de Deus no céu e não conseguindo estabelecer o seu trono no céu, o estabeleceu na Terra. Está sendo adorado pelo Papa, pelas igrejas católicas em todo o mundo e pasmem pelas igrejas evangélicas. Então, você percebe com isso quanto que esse tema é importante. Porque a adoração que está sendo depositada hoje a Deus não é ao Pai e nem ao Filho. Se eu deposito uma quantia na conta do João, essa quantia não vai para a conta do Antônio. E eu pergunto a vocês, aonde que está sendo depositada a adoração de toda a cristandade hoje no mundo? Será que essa adoração está sendo tributada a Deus? Será que essa adoração está sendo tributada a Cristo, o Seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador? Ou será que essa adoração está sendo atributada a um terceiro Deus? Deus esse com D minúsculo, que é o próprio Satanás, Lúcifer, aquele que desejou colocar o seu trono acima das estrelas de Deus. Então, você percebe com isso a importância de entender a farsa chamada trindade. Então, preste muita atenção nos áudios que estão sendo postados dessa série. Não só preste atenção, não só ouça e Deus lhe esclarecerá a verdade sobre isso, mas principalmente comente, compartilhe, não guarde para você esse conhecimento, estenda esse conhecimento para aqueles que infelizmente estão vivendo no engano, não um engano qualquer, mas o maior engano de todos os tempos, que começou no céu e vai finalizar agora no fim dos tempos. Ok? Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade. Bye, bye. Tchau.